Olá, turminha querida, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma videoaula, né, em que nós vamos trazer aqui a correção do nosso conteúdo de geografia. Ah, não! Desculpa, terceiro ano. A gente não teve nenhum conteúdo na aula anterior, a gente só teve uma correção e o trabalho, né? Então, como a gente não teve videoaula do TD, então, hoje a gente vai conhecer aqui mesmo o conteúdo novo, né? E espero que vocês tenham aí, alguns coleguinhas, alguns alunos já estão me mandando aí as produções do TD, tá? Do trabalho. Eu espero que todos vocês me mandem, tá, gente? Como eu falei na aula ao vivo, já falei na videoaula, esse trabalho substitui o TD escrito, tá? O TD impresso, ele substitui mesmo. Então, é preciso que você faça esse trabalho e entregue juntamente com os seus outros TDs, pra que eu possa dar nota de geografia pra você, tá bom? Então, já expliquei sobre o TD, mandei uma folhinha, tá certo? Bem explicativa mesmo, tá bom? Terceiro ano, então, espero que esteja dando tudo certo. Bom, hoje nós vamos conhecer sobre três assuntos, a gente vai aqui juntar três assuntos sobre a água, tá? Conversamos sobre isso na aluciência, conversamos sobre isso em outras disciplinas e a gente aqui também vamos falar sobre a água. E hoje eu vou trazer aqui, nesse primeiro momento, o ciclo da água, tá, gente? A gente já sabe que a água é um elemento essencial pra todos nós seres vivos, inclusive, essa semana já falando sobre isso, né? Toda a água do planeta é uma só. Depois de usada, ela volta para a natureza. É o chamado ciclo da água. Ela evapora dos rios, lagos e oceanos, vai para a atmosfera e volta em forma de chuva ou de neve, em alguns locais, né? A água alimenta os rios, mares, lagos, evapora e o ciclo recomeça. Vira nuvem e chuva, enche os rios, irriga as florestas e as plantações, volta de novo, enfim. Nessa imagem, até eu acho que eu trouxe uma outra imagem, pronto. Nessa imagem aqui, pessoal, a gente entende como é que ocorre a... Como é que a gente... Como é que tem a água? De onde é que vem a água, né? Toda a água acumulada no oceano, nos rios, ela tem exatamente... Ela faz exatamente esse ciclo, tá? Bom, começa com a evaporação, né? Aí, ela fica lá na nuvem. A gente conversou isso, acho que no aula de ciências, inclusive, presencial, não foi? A gente conversou. Então, ela evapora, sobe vapor. Aí, ela fica na nuvem, chamada de condensação, dentro da nuvem. Na nuvem, ela deságua, né? Ela vira chuva. A chuva cai na terra, sobre o solo, né? Sobre o solo. Infiltra no solo, vai para os lençóis e vai de novo. Aliás, ela infiltra e também escorre, né? Por cima do solo, no caso, em algumas ocasiões, que a gente viu os tipos de solo. Em alguns tipos de solo, a água não penetra tanto. Então, ela já forma um rio ou um riacho, enfim. Dali daqueles rios, ela vai desaguar dentro de algum local, né? Ou de uma lagoa, ou de açude, ou dos mares, né? Então, isso é o ciclo da água. Exatamente como vocês estão observando aí na terra, tá bom? E até tem uma explicação aqui, né, gente? O vapor de água, por ser mais leve que o ar, sobe na atmosfera, formando as nuvens. Quando as nuvens são atingidas por temperaturas mais baixas, vira vapor de água, se condensa e se transforma nas gotículas. Que são a chuva, né? Que nós chamamos de chuva. Aí, que se precipitam de volta à superfície em forma de chuva. Nas regiões muito frias, tá, pessoal? Essas gotículas se transformam em flocos de neve. E não vira chuva. Fica em forma de neve. Bom, dentro desse assunto água, nós vamos falar sobre o abastecimento dessa água para as nossas casas. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral, tá? Não é em todas as moradias que a água chega, né, gente? Nas torneiras. Inclusive, nós já vimos isso, que ocorre muito falta de saneamento. As casas que são feitas, construídas nas periferias, em locais que são... Como é que eu chamo? Em locais que são... Não é abandonados. Que são... Em que as pessoas usam esses locais, né? Para fazerem suas moradias aí. Que invadem, né? Aliás, invadem esses locais para fazer suas moradias. Eles não têm saneamento. Então, essa água não chega através das torneiras, né? Com o sistema de abastecimento normal, como a cidade desenvolve. Então, aí já cria um problema, né? Existe também na zona rural, na zona do campo também, que as pessoas têm essa dificuldade, né? Que a água chegue na sua casa através das torneiras. Mas, pelo menos, temos aí os rios, os açudes, onde são acumuladas essa água. E as pessoas usam esses locais aí, esses mananciais, esses locais de recipiente para buscarem suas águas. Nos espaços urbanos, existe tanta gente que a água não dá para todo mundo. E isso provoca problemas de racionamento da água, né? Além disso, problemas como enchentes e alagamentos também são muito comuns, né? Aqui na cidade. Devido, né? Nós já falamos que... O que que acontece? Por que que acontecem as enchentes? Os alagamentos são... A cidade não é preparada, né? A sua infraestrutura. E assim também como os lixos, né? Que a gente produz, joga de qualquer forma. Aqueles lixos entopem os bueiros. Quando vem a chuva, aí lá vem aqueles problemas. Nos espaços rurais, há poucas redes gerais, tá gente? Que é justamente a questão do abastecimento de água através da água encanada. Mas como eu disse aqui anteriormente, em alguns locais, né? Graças aos locais em que as pessoas constroem para os reservatórios de água, né? Muita área do campo tem essas águas armazenadas. E as pessoas conseguem ir buscar. Tem uma explicaçãozinha aqui no finalzinho aqui da página, dizendo o seguinte. A água nos espaços urbanos chega até a nossa moradia através da rede geral. Já no espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes, poços profundos, em lagos, nos rios, né gente? Sem esse sistema de rede geral de abastecimento, tá? O abastecimento da água em nossos casos, né? Bom, dentro dessa rede de abastecimento, nós temos aqui a questão da água potável, né? Que é a água que é própria para o nosso consumo. Quando eu falo sobre própria para o nosso consumo, tá pessoal? Não falo só para beber, tá? Quando eu trago essa fala de água potável, é uma água em que eu possa usar para o meu banho, para cozinhar, para lavar, para tomar, nem para o meu uso geral da água, tá? Então, assim, não associamos a água potável apenas para beber, tá? Para nós ingerirmos, enfim, né? É toda aquela água que a gente precisa utilizar em nosso dia a dia, tá certo? Então, essa água é chamada de água potável. Ela não tem cor, não tem cheiro e nem gosto. Nesse caso da água potável. No caso de água contaminada, né? Como vocês estão acostumados aqui a gente a conversar sobre isso, a água contaminada, ela já não é própria para o nosso consumo, né? Infelizmente, tem muitos, né? Muitos locais aí de água contaminada. Bom, olha só. A água retirada dos rios, ela é tratada antes de ser levada para a população. Que elas vão para as estações de tratamento, que nós já vimos isso nas nossas aulas passadas, né, gente? Elas saem dos mananciais, vão para os reservatórios. Lá, é transferida para essa estação de tratamento. Tem todo um processo. Volta lá para a caixa d'água, digamos assim, para os locais de distribuição. E só aí chega na nossa casa, né? Então, é isso. Nesse caso, né, o nosso abastecimento ocorre dessa forma. E a importância da água, a gente já sabe, né? A utilidade da água, para que a gente usa, né? Porque devemos cuidar dela, né? Devemos preservá-la, para que não falte, né, gente? Porque nós sem água, a gente não vamos poder sobreviver. Então, vou só passar aqui essa imagem para vocês. E a água, gente, ela gera energia elétrica, tá? Como é que a água gera energia elétrica? É feito um reservatório, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, tá? E nesse reservatório, é captado, digamos assim, né? Em grande quantidade, tá? Essa água. E aí, é construído aí, chamado de usinas hidrelétricas, tá, gente? Então, tem uma construção, como vocês estão vendo aí, esses... Eu não sei nem como chama esse nome. É umas turbinas, tá? Umas turbinas que é construído aí nessas barragens. E através dessa força, né, que essas turbinas lançam as águas. Através dessa força é que gera energia elétrica, tá? Então, quanto mais, olha só, quanto mais a gente produzir energia, mais será necessário essas águas, né, fazer esse trabalho, tá? Então, por que que é importante a gente reduzir o uso da água, o uso da energia, pra que a gente possa também cuidar desses recursos que a natureza nos oferece, né? O recurso natural aí, a água, através da água, gera energia. Então, a gente tem que fazer um uso consciente de todos esses bens que chegam nessas casas, pra que a gente possa cuidar, né, do recurso natural que nos oferece esse bem. No caso, a água, tá? Então, é exatamente essa imagem aí e essa explicação que a gente traz pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Chegamos ao fim aqui da nossa aula de geografia. Mais uma vez, né, uma explicação, resumindo aí de nossos assuntos. Deixei lá, né, as páginas de atividades pra que vocês realizem em casa. E vai dando uma olhadinha no livro, nos conteúdos e vai fazendo as suas questões, tá bom? Então, deixo vocês aí com essa mensagem. E até breve.